Música 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 Oi 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 pessoal aqui é o Matinés Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou fazer aqui Minecraft Zez Nesta minha ultima semanazinha de estágio E bem Bora lá então aqui Zez No último episodio A gente ficou aqui no SkyGiant Vemos aqui então ao Arcade Vamos ver o que é que se passa aqui para o Arcade Zez Para quem não sabe eu estou no mapa De Hive One of the Chamber Música Bora para aqui Ui o que é isto é Que é que 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 isto é para fazer Vá lá vejas Que é isto Isto é para matar gajo O que é o que é? aqui não é nada, wtf, que hard joga extra? não tem setas? wtf, elas não tem setas, como é que a gente joga? wtf, que hard joga extra? eu quero apanhar setas agora, oh jesus o que? o que é isto meu, quatro vidas left oh jesus, oh jesus acho que eu não perceba desta merda ok ok tá, tem... o que? vou embora vou embora o que? 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 Agora lá vem o Kraken. Nunca joguei isto, mas nem sei como isto é para jogar. Experimentar, não custa nada. Sabem que eu gosto de trazer estas cenas para experimentar aqui os jogos. Fácil, não custa nada. Farmar Bill? O que? O jogador está esperando 5 minutos. O jogador está precisando de começar 11 minutos. O tempo está começando 3 minutos. 3 minutos para começar. Wtf, estás a gusar com a minha cara, não é? Fogo, a sério, meu. Mas sei lá isto, meu. Fogo, a sério. Fogo, Onyx, a sério. Mas aqui é o Music Masters. Matinas Want Rock? Não, meu. lassen. Estão as lanes de música, ok? Cada lane dá 5 chineses. Oh, é enorme. Isso! Estão as lanes de música, ok? Cada lane tem 5 chineses. ui jesus green red yellow blue orange ok ok try and play each note on the right color play a note took in the string right click okay note strikes increase your multi okay multiplier okay when you're ready double is ready to double starting soon good luck and rock on yeah motherfuckers ui oi jesus oi jesus jesus uh 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 oi jesus jesus uh 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 Fiquei em primeiro! Não fique em segundo! Bem... Quatro minutos! Oh Jesus! Vamos ao Graviti. 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 Não, por acaso está engraçado. Olha, olha, ao menos tem aqui isto para um gajo se entreter. Não é? Matinez, depois deixa eu por aqui. Convém sair-me da frente. É que eu gosto de ver as coisas. Só sabore. Não? Bem-vindos ao Graviti. Bem-vindos ao Graviti. Blende a água para sobreviver. Oh, Jesus. Se derrubar, você está teleportando de volta. Alternativa, use a red dye para começar. Fique-se pronto para que o game está começando. Ok? Como é? Está-se bem? Onde queres de a gente? Tem que acertar na água? Ah, oha! Pronto! Opa! Esa é merda, né? Oooooila. Óooohhhhh! Sensual! Pum! Acertei na f***** água! Uh! 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 Acertei na f***** água! Euoto... Que tas chip a bater no mesmo Matinas ierraoot Zai has tem que ter esta merda't assim Eu não saio daqui, nem amanhã de manhã. 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 Eu não saio daqui, nem amanhã de manhã de manhã. Eu não saio daqui, nem amanhã de manhã de manhã. Meu Deus do céu. que me pariu esta merda ai f*** f*** que se vai para este lado quero fixe-me se estes a frente meu quando eu estou a saltar meu caraças dos putos oh f***-se Matinhas viste para baixo Matinhas tavas acostumado àquele lado ai tavas quase caraças tem que acertar na aguas oh Matinhas tens ali um buraquinho daquele lado tão bom e oi porra rapá é que isto assim está se tornar muito complexo não tem que ser por aquele lado tem que ser mesmo por f***ing daquele lado senão estou bem f*** ai epa tava quase meu aqui opa isto assim é pior meu vou experimentar este lado aqui ai jesus espera ai vou experimentar deste lado aqui este lado aqui acho que é o menorzinho é o que está mais indicado é aquele asas aqui opa anda lá meu então o f*** isto não há asas aqui devido haver asas meu opa acerte-me naquela merda oh o 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